Estou pensando em Deus, estou pensando no amor Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam No vazio se angustiam e duvidam de você Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé Quero ouvir Estou pensando em Deus, estou pensando no amor Estou pensando em Deus, estou pensando no amor Eu me angustio quando vejo que depois de dois mil anos Entre tantos desenganos, poucos vivem sua fé